Clash of Clans dicas, visite agora! Inscreva-se, moleque! É nóis, rapaziada! E hoje, cara, vocês vão ver uma coisa muito louca! Uma coisa maluca, rapaziada! Você já pensou em colocar 52 bárbaros na tela no Clash Royale numa única batalha? E ver esses 52 bárbaros destruindo uma torre de coroa? Cara, que loucura! Pois é, os meus brothers Everton e Victor fizeram isso daí, cara! E aí, mano, foi loucura! Foi total crazy, mano! O bagulho foi doido! O bagulho foi doido mesmo, mano! E é o seguinte, vamos ver aqui, ó! Nesse replay, você tá vendo ali aquelas estratégias básicas de destruir as torres pra poder abrir um maior caminho onde os bárbaros vão conseguir se locomover e você vai conseguir ver que eles vão controlando os bárbaros com os obstáculos ou com as tropas pra poder manter ele na tela sem atravessar, sem ir pro outro lado do deck e aí com isso acaba morrendo ou perdendo alguns bárbaros no caminho Eles fizeram aquela loucura de tirar as torres das laterais Então, tirou uma torre da esquerda, tirou a torre da esquerda aqui de baixo também pra poder abrir o caminho, abrir o espaço, né? E aí eles tão colocando ali os coletores de elixir pra poder acumular Você viu que ele destruiu a torre da esquerda, agora ele vai destruir a torre da direita pra não ter problema de perder bárbaro no caminho Cara, eu adianto pra vocês que esse vídeo foi uma doideira Na hora que eu olhei eu falei, moleque, parece um enxame de abelha, tá ligado? Só que tudo amarelinho e andando lá só de boa assim com espadinha na mão, mano Tipo doidão Cara, o negócio ficou muito louco mesmo Vocês vão curtir da hora, esse negócio ficou da hora Rapaziada, então é isso daí Se você quiser fazer isso daí em casa, fazer você mesmo isso daí Você consegue também Então é só você pedir pra um brother seu colar com você Explicar pra ele Cara, tem que tirar as duas torres O máximo de torres possíveis Pra poder já segurar o empate e deixar rolar mais a prorrogação Porque na prorrogação, que tem um tempo maior E com o XP em dobro O XP O elixir em dobro Aí você consegue colocar vários bárbaros na tela E conseguir fazer aí uma verdadeira loucura nesse deck de batalha, rapaziada Muito top Tá chegando a hora ali, ó Você vai ver que o Victor vai acumulando elixir pra caramba ali, ó Coletores Pra poder começar a doideira Aqui embaixo, o Everton já colocou alguns também Pra poder também fazer algumas intervenções na tela Colocar algumas coisas pra segurar os bárbaros do lado de lá da tela Ou o máximo longe da torre dele Então, agora é a hora 180 segundos finais Foi o período aí, o que que eles precisavam pra começar a doideira E aí já começou a colocar bárbaro até uma hora Brotando bárbaro de todos os lugares Cara, eles saem lá de cima, ó No meio dos coletores E vão descendo E aí o Everton vai ajudando o Victor A manter os bárbaros lá em cima Pra conseguir ali Segurar eles lá do outro lado E conseguir com isso Deixar eles por mais tempo Ficar lá em cima Segurar mais tempo E conseguir colocar mais bárbaros E chegar um número impressionante De 52 bárbaros na tela, moleque Você imagina 52 tropas É impossível 53 bárbaros 52 bárbaros Cara, é loucura, mano É loucura realmente, cara Olha que doideira Olha quanto bárbaro Parece, não parece um enxame de abelhas, mano? Olha que loucura Parece um formigueiro Cheio de bárbaro, cara Olha isso daí É até difícil de contar Eu confesso que pra contar Eu tive que pausar Na última cena ali embaixo Na hora que vai destruir tudo Pausar E ir contando E ticando Qual que eu contei Porque é muito, cara Então tinha 52 Se vocês conseguirem aí Tiverem paciência de contar Pode contar aí Se tiver alguma coisa diferente De 52 Você me avisa aí Porque, cara Eu contei 52 Então Eu acredito que tenha isso daí Mas se tiver um a mais Se tiver um a menos Me avisa Mas eu contei E tava nisso daí, cara Olha que loucura Começaram a chegar lá Os bárbaros E agora é a hora Que você vai ver Que o negócio Pegou fogo realmente Destruiu a coroa E olha a quantidade De bárbaros na tela Que loucura, rapaziada Se inscreva no canal Agora mesmo Pra não perder mais nada É nóis Fui Até a próxima E aí Legenda Adriana Zanotto